Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, nesse tempinho que eu fiquei sem postar vídeo aqui no canal, foi o suficiente pra gente acumular dois sons, duas músicas do AniRap que a gente não viu, que eu não reagi aqui com vocês. Então nesse vídeo eu vou trazer um dois em um do AniRap, tá? Com os dois últimos lançamentos e pela ordem de lançamento a gente vai começar reagindo a uma música do Sushihama, não sei falar esse nome, tá? Que é um personagem de Tokyo Revengers, eu assisti, eu acho que eu não cheguei nem a assistir completa a primeira temporada de Tokyo Revengers, mas eu vi os primeiros episódios. E é isso, vou reagir com vocês, espero que vocês gostem e vem comigo. O nome da música é Pecado ou Punição e Play. Pecado ou Punição, foi você que escolhe. Cara, muito boa a vibe, velho. Pecado ou Punição, é um prazer te conhecer. Naquilo invencível, vim pra brincar com vocês. E a minha vida me acerta alterada, o seu chute foi defendido. Eu tô fumando um cigarro, pode esperar um minutinho. E a minha vida, cês tão me ouvindo, não se fude dessa vez. Se não, eu vou quebrar as pernas de cada um de vocês. Desde que eu era pequeno, eu nunca me senti vivo. Mesmo doido de uma luta, acho que eu não cabe graça. Por isso eu chamo de zumbi, o moleque da tatuagem. Apanhando ou batendo no filme, eu nunca senti nada. Até que do nada você apareceu na minha vida. Me usando em própria, cumprir seus objetivos. Parece loucura, mas desde que você chegou, tudo ficou mais divertido. Ah, eu lembro, eu acho, desse personagem. Tchau, tchau, tchau. Peraí, eles são as mesmas pessoas? Pega a chora, tá? Uh! Eu vou pendurar essa cansa de merda em cima da sua cova Tudo bem, você ganha essa luta, eu admito o ok Por isso que eu gosto de frente, eu vou sempre aqui Tama que é um bom tempo, então acho que eu te segurei Se eu quiser que escapar, aumenta tudo bem Caramba, que massa Ficando zumbi, tão duro eu te aporradaria Que seu chá que vai ganhar? A flora da nele que faz meu mundo brilhar novamente Basta me fingir que eu espanco, mata o torturo contente Seja dente por dente, deixe que precise de mim Caramba no mar, desse zumbi não vai cair Lágrimas no meu rosto, ao olhar pro seu corpo Quem morreu, pelo amor de Deus Você não deu nem um soco Esse cara aqui, deu sentido pra mim Já não tá aqui, não posso olhar pra trás Eu continuo a fugir, mas antes de partir Frente ao seu túmulo, espero que descanse em paz Bye bye, Kisaki Eu vou deixar pra falar sobre os sonhos no final do vídeo Então a gente já vai pra segunda reação Que é da Sakura Haruka É de um anime que eu nunca ouvi falar na minha vida Se chama Sangue Ruim E a gente vai de play E passa o título a Sangue Ruim É, eu pensei que era uma menina Até porque ouve isso a minha vida toda Calma aí, calma aí, calma aí Não, 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 eu te ouvi Mas ouça com atenção É que sua mina não te diz não Você não fode com o chão Fraco, o que se acham fortes? Me deixam puto da vida Fala gente delinquente Tô rindo e pronto pra briga Mas que eu diria Que tu me enxergaria Tirando o olho que fica Se quiser briga então cola Me vai legar meu dia Se quiser pensar você mesmo Você já perdeu Seja calma, rapera O aluno mais forte nos interrompeu Que quer? Sua voz nos pede Com tanta humildade Só um pedido Proteja a cidade Cada gangue tem seu território E a cidade está dentro do nosso Mas a área depois desse muro Só tem inimigos então não posso Esplacar a moleque nos nós Se não pode vai subir os olhos É o otário, essa área é nossa Quem te disse que eu não importo É, é um mão a? Tipo solo leveling? Tipo solo leveling? Então quem perde na sua gangue Merece apanhar Que cresça lixo cedo ou tarde Eu vou te quebrar É o que, é o que? Come, aceia, briga É, é, é Conceito, toda, toda Minha Em vez de envolver as danas Estão propondo outro jeito Cinco contra cinco Não satisfaito Pisa a foto Pisa a foto Pisa a foto Pisa a foto É, mas não me acende Vem no soco Vesta pra mim É, não me aguenta E o seu cheiro quer ver Você está procurando Mas como então eu te mando convidar Vai tomar muita porrada Tentar me derrubar É que o meu sangue é ruim Não vai conseguir ganhar Bate de frente Não, 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 tente Já disse meu sangue é ruim E bala no pente Bala no pente No covil do inimigo Tá nervoso Tô tranquila Gente, que vaio Tenha medo Mas não esqueça Que representa a minha escola Então levanta a cabeça Cabeça sempre erguida Então não esquece Acontece que cê lutou comigo Então não perde pra um verbo Eles lutam as três vitórias A nossa gangue consegue Cusão é a nossa vez Prepara os preces e reze E aí, let's go Qual é seu problema? Deixa a luta lenta do nada Acelera até o que se ar Ele é mais rápido, forte E praticamente se contra o outro patamar Você é igual os meias da minha infância Usa sua força pra subjugar Mas eu não quero perder pra você Mesmo se isso me major A pessoa luta foi onde você falou Mas isso não é desculpa Pra padre e perdedor Você é igual os meias da minha infância Você é igual os meias da minha infância Você se tornou um monstro Acabei de ganhar Os amigos de infância se encontram no chão Porque bateu nele É meu oponente, eu não tenho permissão Seu bosta Ele fez desbote E você ainda continua Está parando o meu som Porque essa briga não é sua Vivi sozinho quase toda a minha vida Então não sei lidar muito bem com os outros Já sou alegre, as confiança tem mim Que me tornaram líder Eu também tão pouco Deixo qualquer meu papel Eu não tenho cadê-me a tua macia Você não entendeu Seus problemas não é só seu Eles são meus Eu já entendi Eu quero que a minha minha vida Por ser problema pessoal Eu sou o meu jacquê Comandante para poder da sua na gang rival Eu achei que eu era um bom líder Mas vir ele apanhar me fez ver Que eu sou o meu jacquê Porque eu nem parei pra tentar te proteger Não passei, não pego ódio Pois eu já não sou sozinho Escutem, não passei Se aguarda qualquer coisa Eu tô aqui pra você Se sorriso possa desaparecer Pronto que quer Quem quer pra cima Querendo morrer Não é assim que a gente luta Então tenha calma Se o inimigo já desmaiou Você para Acha que eu não Tô com raiva desses comédias Eu sou só aqui Precisamos ser melhores do que esses men Nessa missão Não resolva a situação Tive que te ajude, não Defendi você quando precisam Da minha condição Afaram por um problemão Minha liderança foi em vão Então de frente pra todos Se eu peço perdão Passada Minha gente, esse último reto Essa última música aqui Esse anime, esse mão-ar Enfim, mangá Não sei o que é Ele me lembrou um pouco O Tokyo Revengers também Numa vibe bem assim Gangs, essa galera E tudo mais Eu fiquei muito intrigada Com esse personagem Eu realmente não conhecia Não sabia de nada Relacionado a isso Mas parece ser um personagem Muito massa, muito foda E a vibe dele Combinou muito com a N-Rap A N-Rap consegue fazer Músicas desses personagens Nessas vibes Nesses estilos Com uma maestria Assim, surreal De outro mundo Ficou muito, muito, muito Bom mesmo Eu imaginei que pudesse Ser um mão-ar, né Uma vibe solo Do Evelyn Por conta que Os quadrinhos Eles são coloridos Mas eu não sei Se foi da edição Que fez isso Enfim, não sei Mas você que sabe Pode comentar aqui embaixo Pra me ajudar E no mais é isso Eu gostei muito Das duas músicas Ficou muito bom Espero que vocês tenham gostado De assistir junto comigo Um beijo grande Muita luz Sayonara Tchau Tchau